O que é que atrapalha o que não atrapalha? O que é que 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 atrapalha? O que é 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 atrapalha? Ah, tem um outro programinha aqui Esse stream mesmo Tem a cara de papudo já ta ali Tem a cara do gordo Mas a cara ta mais gordo Mas a cara ta mais gordo Pelo assim ó Tá bom A qualidade É empolgada Boa pra caramba Que engraçado A cara do cara sec da frij Frij da é a cabeça do meu pau filha da puta Fala 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 Não, eu tô... 3 horas, cara. 3 horas aqui. Conseguindo o loot chat bom aí? Tá bom aí o loot. O meu tá uma bosta. Peguei uma mochila pra mano. Tá caindo um complexozinho aqui de uns 3 casinhas aqui pra tentar pegar algo. A arma na arma é boa, essa G36? Eu... Eu posso. Tô revoltado. Tô revoltado. É verdade. Aí, como eu posso botar outra mira? Sem sair a mira de perto, já com a mira longa. O que é que atualizou hoje, meu jogo? Não tô entendendo. Agora, em vez de ficar mirando com a mira de longe, você joga a arma de recanto, não é? Não, ainda não. Chegou essa turno dessa não, eu acho. Ah, tá, tá. Valeu. É, ia ter. Não sei se já chegou. Padeceu. Que susto, mano, porra. Espera aí, mano. Tá ainda onde? Tô contigo aqui, me espera aqui, me busca aqui. O verde tá doidão, mano. Esse aqui é meu merda. Não conhece esse doentinho aí? Não, conheço não. O único doente que eu conheço é o ram. Puta que pariu. Dois paulistas juntos. Aí não dá. Ué, eu acho que não droppou ainda não. Vê se vai droppar aí pra vocês. Aqui não passou ainda não. Não droppou não. Opa. Não droppou não. A China já droppou no começo. Tô é bicho Alex. Não droppou. Não droppou não. Não droppou. Deixa ele cair no chão dele. Ué, Alex. Na moral, eu te droga aí. Já, 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 já. Não droppou não. Você está até impressionado. Tô assistindo aí, que é o melhor que você faz. E lá. Deixou o M4 antes? Falta muito. Tô no lobby. Duas horas. Duas horas eu roubo. Ué, outro balão saindo aqui. Vamos pra frente que a gente vai pra safe. Essa daqui, você já viu onde eu tô indo? Coloquei minha mira azul. Eu até consegui dar uma luteada aqui direitinho. Eu passei por uma agora. Na casa menor, pô. Agora deu uma largada grande. Essa daí. Degrado. Era aí que tinha? Ah, então foi lá. Mais munição? Tá tendo aqui. Onde você acha? Já tem a versão? Quer 3x? Quero. Vou levar ele. Aqui, ó. Tá dando uma armada. Ah, já tem a capa 2. Ah, já tem a capa 2. Eu tenho a AKM. Agora eu vou largar a AKM e vou pegar a M24 aqui. O que você tá achando aqui desse mapa? Esse mapa aqui é bom? Ou aquele outro pequenininho é melhor? Aquele tipo Nava aí? Tá tendo nesse mapa. ufenta que salueira. Agora veja que custa a Eva. Tá tendo, cê acordou. Tá tendo, ele táיבa, mas. Adibão, tem mais... Ah, não, tem muita medo. O que é que eu joguei? O Jouto tem um carro, se vocês quiserem pegar um carro aqui A fortuna foi lá, a gente tá na face Tô com uma mira 3 pra dropar aí pra vocês Beleza, eu tô com uma palha já Tem kit? Eu vou pegar, eu não vou deixar pra trás Vamos lá Eu consegui pegar um perigo lá de uma alça só Meio que coletou esse aqui É, eu que coletou É, eu que coletou Pois é, não, mas essa briga de paulista e carioca não é de hoje não, pô Diga É Eu cantando mais que é Galo de Campinas E ele diz, ele é paulista também É, mas não reconhece O nosso destino não Vambora Achei uma avalição de sem comer. Quero né? Não Um pouco Estilo A3 aqui, um de outubro Tô vendo que na hora de trocar tiro vai me dar um prejuízo Tá vendo um lagzinho Eu tô fazendo aqui 55, 38, ele tá alternando muito por causa da lag, né? Agora é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo baixar aqui e se melhora Atira aqui perto de mim Tem que parar a transmissão São vocês que estão coletivas? Alô, alô, são vocês que estão coletivas? Diz que ele vai não Tem que diminuir a qualidade Não sei, meu fone tá ruim, eu tô vindo de muito longe, tá muito longe Como é que é? Ah, eu... ó, depois troca mentira também Como é que é? Ah, ó, vê? Troca mentira também O verde é o... Deve ser o verde de fora lá. Aham. Dá vontade também. Eu acho que é isso, né? Acho que eu tô vindo pro meu telefone dele. Já lutearam aqui. Eu já tenho... Tem até outro pra jogar fora, mas vou botar nessa arma aqui. É, realmente aí é tido. É, trocação ali. Esse mapa demora mesmo. Demora mais a achar... Briga. Como que muta só um... Demora nada, Alex, que é noob e tem medo de que é por favor. Ah, já vi aqui, já vi. Lembrei. Vamos ajudar aqui, Rocky. Vamos ajudar aqui, Rocky. Chegando carro, ou tem um carro? Não. Tem. 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 e aí e aí e aí a palavra que dá para que não tomar nada você me abandonar o mano Eu tô indo pra longe, vai na longe desse sexo e aquele tripado. Tô indo pra aí de carro, peguei o carrinho e tô indo pra aí. Cuidado, meu, que aqui é a chance de trecha. Tá vindo o carro aí, ó. Pô, tem gente viva ainda pro tamanho do mapa. Muito lag, lag, lag demais. Perdi conexão, voltou. Desce o carro aí ou não? Não, não. Você conseguiu? Não é não. Mas tava em paz até agora, é os picos de internet mesmo. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tá indo durando bem mais rápido. Tá parado. Hum? Ai да ia! Chegou um veado. Tá baixo o microfone do esportista. Ai pai, para! Deixa eu aumentar aqui porque tu fala muita coisa. Pera ae. A gente tá acabando ruim. Não, claro que não. Então, uma merda. Manda pra mim. Tá no... Tem link aqui. Eu vejo e não me mando... Porra. Porra. Tá no link ai do... Cadê? 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 Nossa, que... Vira uma música, né? O cara só joga com doente. Caralho, o Rock é maior velho. Fala Rock, tu é velho velho. Fala Rock, tu é velho velho. Eu sou maior novo Rock. Fala velho, tu é velho. Fala velho, tu é velho. Fala aqui, mano. Eu nem esqueçou. Os caras tão ferozes, já lutearam em tudo. 92... Isso foi terrível. Fala 2. Foi mal, tomei. Tomei... Tomei... 3 latinha ... É que eu fui mal. É que... ... Falão... Por que você não faz... F Fiona Rúoos de Diogo? O que quebrou o vidro, Rock? Foi tu que quebrou o vidro? Você que quebrou o vidro? Você que quebrou o vidro? Você não tem vergonha de quebrar o vidro, Rock? Eu não acredito. Ele quebrou mesmo o vidro. O carro tá pra lá, tá pro outro lado do carro. Eu achei pra lá. Não, não, não. A gente vai ficar dentro. Você não calabou. Ô rapaz, tu não mandou calabouca não, Rock. Você é uma escora pra sociedade. Eu te odeio. Eu te amo. Eu te amo. Foi mal. Pega no pau. Que? Eu tô... Pegando aqui a... Pegando aqui a... Mano, o que aconteceu? O que aconteceu? Tem um aqui na minha frente. Eita... Que susto, mano. Que susto, mano. Ô, por que você não... Três inimigos pela sua história? Não. Tem aqui, tem aqui. Eu tô fazendo aqui o barulho. Tá muito ruim a lágrima. Eles vão ter que ir pra cá porque eles ficam fora da série. Beleza. Olha, olharenal... Eita, cara. Magnificão. É luta... L구inho... A direita, a direita. Tem aqui,ером fishing. Poder, né. Entra para o barulho. Eita,蜄ispose. Acabou ainda ai não viado? Vai conseguir jogar com a gente? Não vai jogar não Qual é Alex? Na moral Tá com medo de eu te matar Vocês jogando junto comigo? Talvez ou não Acabou ainda me chamo, tô no lobby Foi eu que atirei, foi Cara vamos dar uma volta Os 40 ta indo, cuidado ai O safe ta fechando de novo Tá na montanha recuando Eu ainda não vi Olha o safe, olha o safe gente Marca lá Roque, marca A mira 8 não fica mais na M4 não? Não, não fica não Só em tipo nipers mesmo? Ah tá Tô vendo, olha lá em cima, olha lá em cima subindo, passando a montanha Derrubei um, queira ali, queira ai Tá levantando Eu derrubei um Derrubei um Derrubei um, boa Queira ai mano Os caras vão estar entrando ai pra onde? Ele ta tentando ruchar nos caras lá Caralho, olha aqui que lag da porra A gente não pode ficar muito atrás deles e esquecer o safe em próximo Ele ta correndo Ele ta correndo sem o safe também Ele ta correndo sem o safe também Eu vou parar pra ele ver de cima, não consigo jogar Não Não O meu não morreu ainda Passaram Passaram já, já passaram Vambora, vambora Passaram pra onde? Eles foram flanqueando pelo gás mesmo Eles passaram lá em cima da montanha Flanqueando pelo gás mesmo Eles podem estar aqui na direita esperando a gente Ó Eu acho que não Tu acha que ele ta no gás ainda? Que? Eu derrubei lá atrás Não Mas eles Eles Não sei Pô Já é o gás 5 Ta machucando muito esse tempo todo Eita verdade Já é o 5 Derrubei ou não morreu? Derrubei mas não morreu Ó Tira aqui na minha frente Olha Algumas snipers aí perto Tá ouvindo? Tá ouvindo? É aqui na reta? Aham Aqui pertinho 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 Agora se liga nas costas rapidamente Naqueles caras assim Nossa eles cantaram É muito cheiro perto da gente hein gente Tô Fui eu Ó A gente fala a posição Eu já vi Lá em muito longe Tava marcado Tava marcado Um Lá em cima na árvore Eles deitaram Vocês viram? Viu All safe, safe, safe Um pouquinho Lá pra cima, na subida Tá perto da casa de um carro explodido Boa O cara encontrado vai com outro lá Vamos, vamos, Lorenz Vai, ela já tá indo Se tiver como subir por aí, vai que é melhor Não, mas ele tá quase a noite Ah, aqui tem De show Eles estão na nossa esquerda Ah, tá muito alto É, vem pra cima, mas com certeza naqueles caras de lá Da onde, da onde? Lá em cima, exatamente lá que eu não tô vendo Com certeza naqueles caras que a gente tá trocando O que eu sou só pra equipe, senão os caras vão escutar quando a gente se comunicar Não, a gente já tá em equipe já Tem um rock, tem um rock Ele tá na região Eu tenho um rock, se quiser eu jogo um assim aí Não, não, não 건a, não vem Não, não, não vem, vem Se encontra no dia que eu estou indo A água vai ficar opada T afins de novo Os outros estão aqui por baixo Tem que tomar cuidado com que a gente se explodiu, tem que tomar cuidado das costas Os outros caras estão por aí Mentira, mentira Não vi de onde é Está ali naquele negócio Um negócio de... Não entendo Cuidado A roca, 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 roca Te moco aqui em cima, você tem visão dele 2 quadros Aqui Aqui Ah, eu fui virar a nova pela lá Ah, não, pronto Aonde? Não dá pra jogar com essa porra desse jeito É, cadê a tela de rock? Rock, o cara que soltou fumado foi pelas casinhas Onde ele tá? Foi pra casinha, pô O que tava de cima, que ele tava montando em geral Foi pra casinha do lado da dentro Deixa eu ver, ele tá na casinha Ele entrou com outro já Na sua frente, Rob Aham, certeza Morri, caí, vamos pro gás Todo mundo nas casas aqui Onde eu tô? No meu corpo aqui tem um caminhão, Rob Tem um aqui Caralho Eu te vejo ali Ah, no meu corpo ali tem um caminhão Tem um cara ali deitado Ah, então é aquele pessoalzinho É 3-1-1 Que pergunte Ah, não tem um cara aqui O cara aqui tem um cara aqui Ah, que pergunte É Mentira Era 3-1 Eu achei que abri inimigos Um dos outros ali Mas perdi pro cara igual Os outros dois tá tudo dentro de casa Eita Matei 5 já Porra 56 do Ivan ainda Vou dar uma rushada aqui Porra chamaram bala não porra Só que foda aqui é TPP tá ligado? O melhor, o melhor sou eu porra Como é que não vai chamar o melhor daqui porra É melhor daqui Sabe nem atirar Cara a gente joga mais que tudo Caralho entrou louco Jogou na cara assim Sabe nem atirar babaca Não sabe nem usar o botão quentinho Não sabe nem andar Não sabe nem andar Ele usa calcinha porra Ele usa calcinha desde meio Lá no Rio tem essa mania de tirar a sobrecina Lá no Rio tem essa mania de tirar a sobrecina causando calcinha Lá no Rio tem essa mania de tirar a sobrecina causando calcinha Porra Muro cara Esse é do maluco que tem também Os outros dois tá tudo dentro de casa Venha pokémon Tô com medo Tô com medo Aham, você fez TPP é uma desgraça né cara Vou vir cair pro gás Todo mundo nas casas aqui Onde eu tô? Meu corpo aqui tem um caminhão Tem um aqui Eu te vejo Aí meu corpo ali tem um caminhão Tem um cara ali deitado Vai ganhar aquele petalinho Ai Que parado que eles estão Que parado que eles estão